O Natal, o Natal é a luz que reacende a vida, que faz brilhar esperança, no olhar e fé do coração. É amor que transborda no peito, generosidade em abraços, sorrisos e a fé de serão. O Natal é a senhar, sentir, almojar, amar com a igualdade, ser doar por inteiro. Poesia do Natal, rende os presentes, canções de encantar, Natal é a vida, Natal é a morte. Com a família vamos estar, unidos para celebrar, trocando presentes, presentes de encantar. O Natal é a vida. O Natal é a animada. Obrigado.